E sim, bora de seleção da semana pra vocês, dessa vez um 4-3-3 com o MEI, tá? Tá aí a seleção da semana, vamos ver as cartinhas que estão aqui. Bom, pra quem não sabe, essa é a seleção da semana das cartinhas que eu monto aqui no site. Então se você quer participar, comenta teu nome e tua posição aí do lado que eu vou fazer tua cartinha do FIFA. Vai começar no gol, tivemos três boas cartas que nós fizemos essa semana, mas eu vou ficar com a do Mufato, que só pelo geral dá pra ver que ela é melhor que os outros, né? Mas nos atributos também é muito boa a cartinha. E o Mufato já tá, ó, no nosso gol. Começando a nossa defesa com a lateral direita, que ficou o Benjamin, a carta dele ficou boa, mas ele também não teve concorrentes essa semana, então foi a única na lateral direita a mesma coisa com a lateral esquerda. Como eu falei, aqui na lateral esquerda também não teve concorrentes, mas com certeza o Gustavo seria titular absoluto. Pô, uma cartinha 95 é muito boa, condução 91, defesa 97, tá maluco, pô? Pô, na zaga a disputa foi boa, mas ficou com o Carlos e com o Jason. Só as cartinhas dele ficaram melhor que a do Gabriel, mas tá aí, ó, uma disputa boa. Nossa defesa seleção dessa semana já tá montada, hein? E aí, tão curtindo? Já me segue aí, deixa teu like e comenta muito pra quem sabe você ser escolhido pra ter a próxima cartinha. Essa semana temos dois meias centrais e o primeiro deles é o Janderson, que a cartinha dele não ficou espetacular, mas ficou uma boa carta e também só teve dois MC que eu fiz nessa semana. Então tá aí, o Janderson é a primeira e a segunda é essa aqui do Matheus, que ficou muito boa, por sinal, com uma condução de 9-9 e um passe de 9-7. Não teria como não tá aqui na seleção da semana. E o nosso meio, hein? Nosso meio vai ser o Lucas, hein? Ritmo 91, condução 93, a cartinha dele ficou muito boa e com certeza vai dar muitas assistências pros nossos atacantes. E assim, fechamos o meio de campo também e agora só falta o trilho de ataque, hein? Bora descobrir quem vão ser nossos artilheiros. Olha quem tá na seleção da semana, hein? JV, ele teve uma cartinha de ponta direita 98, sensacional a cartinha dele. E meio, não teve concorrentes, mas mesmo se tivesse, estaria na seleção da semana com certeza. Já na ponta esquerda teve concorrência, mas a concorrência foi fraca, pô. 1-78 e 1-77. Eu vou ficar, é claro, com 1-78, que é o Thor aqui. A cartinha dele não ficou extraordinária, mas foi a melhor entre as duas, pô. E o Juliano foi quase, hein? Pra finalizar, nosso clube com chave de ouro, a seleção da semana, no caso, foi o atacante 87 aqui, que é o Heitor, pô. Olha isso aqui, ó, 92 de ritmo, 93 de finalização, 93 de físico. A cartinha dele ficou sensacional e ele vai ser o nosso artilheiro, hein? Tá aí a seleção da semana, vou botar aqui na tela, hein? Agora sim, ó, tá aí montada a nossa seleção da semana. Seleção da semana 2. Se caso você quiser participar, já sabe o que tem que fazer. Comentar muito o teu nome, tua posição aqui do lado. Deixar o like e, é claro, me segue aí, pô. Pra muito conteúdo assim. Então, junto e até a próxima família. Falou!